Salve, salve pessoas, mas gente na área, começando mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, mais um vídeo na campanha de Yu-Gi-Oh! GX, vamos lá enfrentar esse tiozão aí, a gente tá jogando com o Jaden, e Jaden, 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 Mano, o deck do Jaden eu já fico com o pé atrás, cara, já fico, hum, A gente precisa ter uma mão muito boa, a gente precisa ter polimerização, fusão muito rápido, muito cedo no jogo, cara, já temos Cara, 1800, ok, hein Puta que pariu, cara, não gosto do cara com duas cartas, não, não Isso aqui faz? Só vai, mano Fusão dos monstros aqui, a gente vai baixar o Karibu, pra poder ter um monstro pra, né, proteger Ataque position O que que essa porra faz não? Entscarde Star Monster, Inflict Amazion Tá, beleza Seta esse bicho, Winged Karibu Cara, aqui não tem nada aumentando ataque desse vagabundo Boa, clã Tira 1800 ainda, boa, clã Nunca critiquei É isso que eu ia falar, porque que ele fez isso, cara Eu podia ativar, mas... Tá, calma aí Must be special 1200 de defesa Tá Ah, é, du, 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 nossa Eu tenho 1200 de defesa, cara Algo me disse que eu me ferrei, cara Por causa que a defesa desse bicho é muito baixa, velho Porra, não posso mudar a posição dele, que ódio, cara Porra, não posso mudar a posição dele, que ódio, cara Merda, mano Tá Vou pegar esse bicho Boa Tô defendendo meus pontos de vida, né, cara Ah, mano Ah, mano Que bosta é isso, cara Mano, me ferrei, cara Essa merda, essa carta Olha lá, mano Olha lá, mano Ai, galera, ó Eu falo, igual que o deck do Jayden, eu fico pistola já Porque eu sei que vai ser uma bosta, cara De batalha Me vê um dark hole aí, cara Nem isso me resolve, cara Ai, ai Acabou, galera Vamos Eu volto aqui com a próxima partilhinha que eu ganhar, né Porque vamos lá Vamos lá, galerinha Somos o primeiro a jogar o que não é bom, cara Que porra é essa? Calma Não, não vou usar skin Agora ele vai ficar apertando toda rodada Tá Tá Espero que ele não tenha nenhum monstro mais forte que isso Vamos lá, rapaziada Nossa Não vou ativar Vou deixar pra ativar quando eu não tiver monstro Ou quando eu puder usar pra tributar alguém, tá ligado? Porra, velho Tem que usar mirror force nesse bicho, é sacanagem, cara Ai, cacete, velho Ai, cacete, velho Se ele remover as cartas ali, já vai ser saco se ele descartar as cartas não 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 Vamo lá, dois de spartman, não 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 Ai, ai Ai, ai Que porra é essa? Ok 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 Dá pra gente matar eles, cara Não tem nenhuma carta banida Ah, não Ah, não Mas o cara tributou aí e me ferrou, hein Não 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 As mãos de 1800, véi uits Ai my deus, que saco essas perguntas, cara Ficou me irritando isso, serião Não 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 Porra, o que que eu preciso, cara? Eu preciso que venha um monstro de tributo. Pra que eu possa tributar esse bicho aí, rapaz. E atacar o cara e matar ele. Ou polimerização. Não sei se tem os oxy parkman e bubble. Ou terraformagem. Tipo, vai se foder, mano. Esses caras são muito fracos, velho. Eu dei precisa de muita carta pra fazer funcionar esse deck. Tá até um... Porra, se eu tivesse a polimerização... Nossa, vai cair de bosta esse cara. Não. Por isso que eu toquei, cara. Podia ser também... Podia vir aquela carta skyscraper, né, mano? Porra, já me resolvi a vida, cara. Não. Não. Olha isso, cara. Quer saber? Foda-se Vamos ativar isso aí Sim Cadê agora o monstro lá que... Porra, mano, precisa de dois tributos Diabo mesmo, velho Quando é pro deck funcionar Não funciona, né, velho Porra essa, velho Dá pra fazer isso, cara, porque É, mas nem compensa usar agora, mano Se você tá aqui Ai, ai Monstro de 1800 Tá me ferrando, de 1800 Olha como é que é esse deck, cara Não tem monstro no meu cemitério Pra poder usar essa carta, tá ligado E o resto tá indo sendo tudo banido, mano Tá Tá Tá, calma aí, revele um Fusil Monster do seu extra deck, mande do seu deck principal para o cemitério, os que estão listados no Fusil Monster, a segunda Standby depois você pode... Quem que eu vou pegar, cara? Vou pegar esse cara aqui, velho. Ok. Então, vamos lá, End Phase, eu posso usar Dark Holy no próximo turno, seguro pelo menos um dano, e agora eu vou segurar com isso aqui, já que eu não posso trazer nenhum monstro. Foi um turno. Invocou ela. E ataco. No próximo turno... O que que essa porra faz? Inflict... Ele só é um monstro usando e fio. Tá, mas o ataque... Ah, o ataque não vai, né? Claro que não. Quando é minha vez que eu jogo, as cartas não tem o poder de negar, o efeito está usando do mesmo jeito, cara. Agora, bom, melhor... Melhor que eu tiro e fio no meu caso, do que essa polimerização, porque ele não ia ter os monstros. Se ele não matar o meu monstro... Se ele não matar o meu monstro... Tá, não posso usar isso porque... Minhas cartas estão sendo todas banidas, cara. A principal vantagem é que aquele monstro dele que ganha bastante ponto pelo coisa... Já foi... Três já foram descartados, cara. Então, e daí o outro que ganha 200, tá ligado? Invoquei modo de ataque sim, porque... Porque esse aqui vai matar ele... Isso aqui vai dar 800 de dano. Minha ideia é justamente ver se o cara, eventualmente, puxa algum monstro... Eita! Que fusão que eu posso fazer, cara? Hum... Deixa eu ver... Aqui... Vamos lá, gente... A gente mata o jogo, né? A gente mata o vovo, né? Se tudo der certo. Aê! Isso aqui pra garantir Isso aqui pra acabar Beleza galerinha Então se gostou desse vídeo Larga aqui a joinha se gostou bastante E se inscreva no canal se não é inscrito pra acompanhar Mais Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist E todas as outras reais que eu trago é hora de dar tchau Então tchau